Não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que nem me somate E que te vindo a eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais Vem como ser a viz de nome O gosto muito a ti Esconde o gosto pra que veja uma frase em mim E que te vindo a eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais O santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me vêm Debaixo de tuas asas É o meu amigo Meu lugar secreto Só teus olhos me vêm Debaixo de tuas asas É o meu amigo Meu lugar secreto Só teus olhos me vêm Tua presença É o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória A minha glória é fazer com que nem me somate E que te vindo a eu E que te vindo a eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais O santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me vêm Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Meu lugar secreto Só teus olhos me vêm Tua presença É o meu prazer O santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me vêm Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só teus olhos me vêm Tem a fumaça A tua presença O meu prazer Só teus olhos me vêm 과iventes Tua presença Próximo